Olá pessoal, no vídeo de hoje você vai saber mais sobre o povo indígena Yanomami. Mas antes de partir para o vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Morreu a mulher Yanomami fotografada em estado grave de desnutrição, com costelas aparentes e corpo debilitado em cima de uma balança. A morte dela foi divulgada neste domingo 22 de janeiro, pela Associação Uriú. Responsáveis pela maior terra indígena no Brasil, os povos Yanomami voltaram a ganhar destaque nesta semana, devido aos graves casos de desnutrição e malária espalhados pela comunidade. Segundo o Instituto Socioambiental ISA, em 2011, os Yanomami tinham uma população estimada em cerca de 35 mil pessoas. No Brasil, a terra indígena Yanomami é reconhecida por sua alta relevância em termos de proteção da biodiversidade amazônica, e foi homologada por um decreto presidencial em 25 de maio de 1992. Os povos Yanomami também constituem uma diversidade cultural e linguística formada por, pelo menos, quatro grupos de línguas da mesma família. São elas, Yanomai Yanoma Missanima e Ninon. Eles vivem no norte da Amazônia e sul da Venezuela. O território Yanomami cobra aproximadamente 192 mil quilômetros quadrados. Os Yanomami vivem em casas coletivas ou aldeias que eles consideram como uma entidade econômica e política autônoma. Preocupante a situação dos indígenas. Acredita que haverá melhorias após a repercussão? Comenta aí!